Minha gente, se eu contar, ninguém acredita Eu tenho o Michael Schofield aqui em casa e eu não sabia Tudo bem o que? Vamos nessa Olha só o que foi que o passarinho fez no viveiro Ele fez um buraco no viveiro e fugiu Fugiu de casa E olha onde é que o bonitinho está Fugiu ele e mais três E estão ali, olha Olha a situação E eu não sei como fazer para pegá-lo Já bati os quatro cantos desse quintal aqui, mas eu não consigo Ele está voando muito alto, o infeliz do passarinho Ele arquitetou um plano aqui De fuga Prison Break aqui em casa e eu não sabia Olha só Ele vive aqui nesse viveiro Com outras calopsitas, periquitos e tal E o que foi que ele fez? Vou voltar aqui para mostrar Ele simplesmente fez um buraco aqui E detalhe, esse negócio aqui é um material rígido Mas ele fez um buraco aqui no viveiro E fugiu Aí eu estava ali de cima na janela Olhando para cá Quando eu olho, aquela coisa verde pulando aqui em cima do viveiro Era ele E agora está ali Ele e mais outro E o terceiro já não sei mais para onde que anda Ali, olha Olha, jogou um pardalzinho agora Que coisa mais séria Michael Schofield Aqui em casa Jamais imaginei que eu teria um Prison Break da vida real Olha só que infeliz Ele não está nem aí Gente do céu Que capacidade do passarinho Pior que eu não percebi esse buraco Ele já voou para o outro lado Já pulou para cá O terceiro que fugiu Sabe deus a Nectar E aqui estão os outros Vamos lá Vou para cá agora E o que é que eu faço para pegar essa criatura? Olha só Que capacidade, minha gente Estou passada aqui Passada, passada O outro continua ali Como ainda São três Aquele bonitinho ali Esse bonitinho aqui E tem dois desse aqui Cadê ele aqui Agora deu bom Ele não tinha o nome Agora já tem Michael Schofield Será que está procurando buraco Para entrar em casa Eu não tenho como pegá-lo Porque quando me aproxima Ele voa Ele não tem o que eu faço para pegar essa criatura? Ele não tem o que eu faço para pegar essa criatura? Vamos lá. Olha só, onde é que o Michael Schofield está. Arrumou um cantinho aqui, embaixo do telhado do viveiro. O outro, os outros dois sabem de onde é que se enfiaram e esse está aqui e eu não sei o que é que eu faço, eu já pensei em todas as possibilidades de pegá-lo, mas não sei não. O outro, o outro, o outro, o outro, o outro. O outro, o outro, o outro.